Música Ai que felicidade gente, estou aqui com um ídolo meu de infância, uma pessoa que só nos traz alegrias e faz a gente ficar muito melhor, eu não vou me alongar muito, eu vou apresentar no MPB com tudo dentro de hoje Maria Alcina, ai que alegria minha amiga, que legal viu, legal Você é uma personalidade muito única, muito diferente, muito marcante, eu quero saber se desde pequena você já causava um estranhamento se você foi uma criança que sofreu bullying ou se essa sua personalidade que a gente vê hoje artística sua foi uma coisa criada depois Eu percebi algo em torno da minha voz, mas também não sabia o que era, porque eu fui uma menina que eu brincava muito Rodrigo Eu fui uma menina de brincar no quintal de casa Moleca É, moleca, na escola tinha música, então eu cantava na escola e eu sempre fui uma pessoa muito feliz assim Eu fui uma menina feliz, engraçado né, eu acho bacana isso E então essa criação da personagem da Maria Alcina se deu, alguém te ajudou nisso? Como é que você descobriu esse personagem que te acompanha até hoje? No Rio de Janeiro, na boate Number One, que eu fui descoberta pelo Mauro Furtado Quem era esse Mauro Furtado? Era o dono do Number One Ah, sim Era o dono da casa Em Ipanema Em Ipanema E quando eu comecei a cantar eu conheci dois figurinistas, o Hec e o Estênio Eu não lembro, Estênio Pereira, eu não lembro assim o sobrenome E Carlinhos Prieto Já fazia umas maquiagens estranhas, umas coisas diferentes E eu andava muito esculhambada Aí eles falaram assim, olha, você vai estar numa casa x, y, me deram o tom Te situaram Me situaram Falou, se você quiser chegar assim, você vai chegar, tudo bem Mas lá, 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 lá E aí, eles faziam umas roupas diferentes Umas roupas transparentes, gravuras, pintavam as roupas E eu aceitei a informação Foi uma orientação mesmo A orientação deles Entendi Eu me olhava e dizia, essa não sou eu Nossa Essa não sou eu Eu chorava na frente do espelho, gente, mas essa não sou eu Aí eu falei um dia, hum É sim Essa não sou eu, mas quem é essa? Ah, que legal Aí eu fui também investir naquela que eu não conhecia Entendi E aí, não te deu uma referência de Josephine Baker, não, Alcina? Pois é É muito parecida, né? Nossa, é demais Quando a gente vê você muito magrinha naquela época E, né, essa figura assim Com as penas, com tudo Nossa, lembrau demais, né? E logo depois também a associação com Carmen Miranda, né? A Carmen Miranda já vai ser ali no Festival Internacional da Canção Quando eu vou cantar o filme Maravilha E eu acho que por causa da figura, né, das roupas que eu usava Remeteu ao público a lembrança da Carmen Miranda Eu queria saber o seguinte Você uma vez me disse que a Vanusa foi uma grande inspiração pra você A Vanusa, a Vanusa cantando, né? Ela se jogava no chão Não sei se você lembra disso, né? Eu nem era nasci, mas eu já vi uns tempos Mas era uma coisa assim, maravilhosa Eu ficava encantada com aquilo Eu dizia, nossa, que coisa diferente Que mulher diferente Com aquele cabelo dela que caía assim Aqui no corpo Porque era assim E se jogava no chão, né? A Vanusa me disse Que ela sacou que naqueles programas de auditório da TV Record Tinha uma plateia grande Mas o interessante é que ela estava em casa Então ela olhava pra câmera E assim, ela se jogava no chão pra câmera e ia atrás dela E isso era uma coisa inédita Ninguém fazia isso na época Não, é, exatamente E aquilo me chamou a atenção E eu repeti isso em Cataguasso Quando eu começo a cantar Ah, que legal E quando eu faço aquele cabelo de duas cores Uma parte era Vanusa Ai, que legal Um lado homem, um lado mulher, né? Eu brincava Eu sempre brinquei muito com essas coisas todas Ai, ai, ai Ai, ai, ai Os gringos apertam nós Nós apertam o Paraguai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Os gringos apertam nós Nós apertam o Paraguai Ai, o dono da firma Aperta o diretor E o diretor Aperta o gerente E o gerente aperta O chefe da sessão Agora, como era? Como é que você pegou o Rio de Janeiro? Qual é a lembrança que você tem no Rio de Janeiro? Início dos anos 70 Quando você chegou aqui O que você sentiu? Como era a cidade? Ah, eu me lembro muito de passar em Copacabana Ai, eu olhava os prédios Até hoje, quando eu vou ao Rio de Janeiro Eu tenho essa sensação, né? Entre um prédio e outro O vão Ai, você vê a praia, né? Ai, eu olhava aquele corredor, assim, de prédio E ai, você via a praia lá no fundo Aquilo é uma coisa que me encantava Minha vida pessoal e artística Até hoje Ela é muito embaralhada Porque tudo se confunde muito Da menina que chega E sobrevive na cidade Eu não sabia o que era uma boate Eu não sabia de nada Foi a praia pela primeira vez Tudo Ouvi o barulho do mar Cheguei de noite, assim Falei, mas cadê o mar? Tava escuro Era de noite Mas isso aqui é o mar? Bem louco, assim Então eu começo tudo ali no Rio de Janeiro Você deve ter perdido a virgindade no Rio de Janeiro também, né? Se bobear Mais ou menos Eu já trazia na bagagem No dia que eu vim embora Minha mãe chorava em ai Né? E esse encosto de vedete que você sempre teve Então foi a partir do number one? Então eu tenho isso naturalmente Naturalmente, né? Porque a gente via televisão no vizinho O rádio era no vizinho Que eu ouvia Então é toda uma coisa Como você falou É uma coisa que nasce Entendi É uma brasileira que nasce E no Brasil É uma brasileira E que canta Uhum E esse cantar Tem a ver com essa identidade Cada vez me dou conta mais disso aí É uma coisa que nasceu comigo É um fogo Os seus primeiros trabalhos Tiveram os arranjos De um cara que em tese Não teria nada a ver com você Que é o Severino Filho Líder dos Cariocas Que foi um grupo bem tradicional De Bossa Nova Como é que foi essa aproximação? Na verdade O meu encontro com o Severino Filho É que me ajudou A ser essa pessoa Da música que eu sou hoje Quer dizer, é o contrário É muito interessante A gente observar isso O Mauro Furtado Colocou o Severino Filho Para fazer a minha direção musical No Number One Ai, que barato No Number One Acho que o terceiro dia Que eu estava lá O Severino Filho Estava me dirigindo musicalmente Em tudo O show Nossa, que barato Os músicos E os arranjos Ele E o engraçado Ele sentava e fazia os arranjos E eu ali do lado Super diferentes Uns arranjos super diferentes Maravilhoso Porque assim O arranjo que o Severino fez Fazia Se você tirar a música Você tem uma outra música E era lindo Porque assim Ele pegava o piano Começava a tocar o piano Para ter a ideia do arranjo E ele cantava Cada frase Que ele fazia De contracanto Na música Puxa vida, Rodrigo Uma mão Aliás Uma escola Que eu trago até hoje A Lúcia Veríssimo Que é a filha Do Severino Filho Fez um documentário Sobre o pai Que vocês não podem perder Que a Alcena também está Nisso É, eu estou Porque ele Ele está comigo No Filho Maravilha Está comigo no Maracanãzinho Regendo aquele grupo A banda number one Que era a banda dos músicos E Paulinho da Costa Está lá comigo também Na percussão Então ele está regendo Não tinha como dar errado Não, não tinha Quando as pessoas perguntam Mas como é que você fez Tudo aquilo Ela estava muito bem Bem amparada Bem assessorada E Jorge Bem Com uma música inédita Segura Segura Com uma música inédita Do Jorge Bem Ainda por cima Isso E além do Jorge Bem Você também foi uma das primeiras A gravar a dupla João Bosco e Aldir Blanc Quando ainda Era pouquíssimo conhecido Foi Uma época que os compositores Viam até os cantores Trazendo Mostrava as músicas E eu gravei quatro Quando ele me mostrou O kit de cavaquinha Eu fiquei doida Aí ele tinha feito Para a Clementina de Jesus Parece A música Aí houve alguma coisa Ela não gravou Eu falei É essa Mas o que eu contei para ele Que eu gostava de ficar ali Nos restaurantes de Copacabana Copacabana Fiorentina E eu gostava de ver Aquelas pessoas Que ficavam na madrugada Tocando um instrumento Vendendo uma flor Uma coisa assim Aí ele falou assim Olha tem uma música Que eu acho que retrata isso Olha como é que são as coisas Olha que tempo maravilhoso Que tempo maravilhoso Que eu vivi Ah eu vou te falar Olha Rodrigo Eu sou uma pessoa Muito privilegiada Se eu reclamar de alguma coisa Dê na minha cara Não tenho o que reclamar Só agradecer Alcina Eu queria que você fizesse Um trechinho Do kit de cavaquinha E queria chamar O nosso querido Rovisson Pascoal O diretor musical O diretor musical Aqui Alcina 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 Geral E cadê o genécio 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 A mulher do vizinho Sustenta Aquele vagabundo Veneno É comer o cavaquinho Pois se eu tô com ele Encaro todo mundo Se alguém Pisa no meu calo Eu puxo a puxo Cavaquinho Pra cantar De galo De pavão A coisa de você começar A gravar música De duplo sentido Foi uma coisa Pessoal sua Ou foi uma imposição Da Copacabana Que já era chegada A botar as cantoras A gravar Umas putarias Não, não, não Eu ainda não tava Na Copacabana, não Eu vi uma matéria No jornal Falando sobre Um LP Do Pastorio Do Velho Faceta E eu fiquei encantada Com a matéria Com o trabalho Através da matéria Falei, eu preciso ouvir isso Aí comprei o LP Fiquei mais encantada ainda Porque o Pastorio É o Pastorio Pagão Pagão É do folclore Lá de Pernambuco Aí eu fui fazer O show Plenitude E eu fazia Um número de vedete Eu vinha Pra brincar com a plateia Eu falei Preciso de uma música Que eu possa movimentar Brincando com a plateia Lembrei do É Mais Embaixo Fui Botei a música no show E o dono Da gravadora Copacabana Estava um dia Assistindo o show E daí ele me convida Pra ser contratada Da gravadora Passeei com meu amado Peguei na cabeça dele E ele disse É Mais Embaixo É Mais Embaixo É Mais Embaixo É Mais Embaixo Passeei com meu amado Peguei na ventinha dele Na época Gente, mas como eu era alegre Eu queria saber Por que eu ria tanto Sorria tanto Dançava tanto Chegava tudo com tanto Agora, Alcina Você depois dessa fase incrível Você passou um tempo Muito sumida Muito sumida Principalmente a década de 90 Da grande mídia É o seguinte Quando eu paro ali de gravar Porque muda o mercado É E aí eu já Ninguém me encaixava em coisa nenhuma Entendi Então eu tive muita oportunidade Assim, às vezes pintava umas coisas de humor E eu disse Caralho, tudo bem, sabe Eu sou engraçada Mas eu rio de mim É Eu só sei rir de mim Entendi Né Eu me coloco Eu me colocava na cena Porque eu tinha que ter material Inclusive pra trabalhar Aos olhos de mercado Disso, daquilo Chegou uma hora Que você não era Não era considerado Em alguns lugares eu não entrava Porque ela é carnavalesca Ela é pornográfica Entendi Então eu passei um perrengue danado Mas assim Eu vivi Intensamente Exatamente o que eu não tinha Entendi E do que eu não tinha Eu fiz uma possibilidade de palco Entendi Entendeu? Aí Em 2002 Aconteceu uma coisa muito legal Assim Eu tava começando A minha carreira Assim como produtor e tal E junto com o Carlos Sion A gente fez uma Um relançamento Dos dois primeiros discos Da Alcina Com faixas bônus De vários compactos Que na época Eram super super raros E eu tenho muito orgulho De dizer isso Que Isso foi tão bonito A gente fez até um remix De duas músicas E Por causa disso Ela foi capa da Folha O Pedro Santos Fez uma matéria E não sei Eu não quero ser pretencioso Mas eu acho que ali Começou Uma nova Maria Alcina Uma nova fase É preciso ter coragem Venha a nós Venha a nós o vosso reino Quem não pode Se sacode Eu aceito Só metade A Alcina Alcina começou a se ligar Nas novas gerações Com o Bojo Com o Bojo É Com o Bojo Aconteceu isso É Com o Bojo Encontro com o Bojo E teve uns rappers Que você gravou Naquela época Também E aí foi um Olha eu fiz uma lista Que até um amigo meu Me ajudou a fazer A Alcina Se apresentou Às vezes como participação Ou com trabalho conjunto Com Havana Brasil Funk como Legusta Márcia Castro Mária Naidar Trupe Chá de Boldo Petine Tata Aeroplano Tanta gente Né Que o Paulo Padilha Também Que a gente fez Aquele trabalho Então assim Muita coisa né E foi assim Rodrigo Que eu fui Me Reinventando Primeiro Trabalhando Sim E segundo Aprendendo Aprendendo Porque de repente Você aprende Com todos Esses profissionais A Alcina tem isso Que é maravilhoso A Alcina é uma pessoa Muito intuitiva Artisticamente E muito aberta ao novo Ela é uma pessoa Absolutamente aberta Qualquer pessoa nova Que vier mostrar um trabalho Para a Alcina Vai ouvir com atenção Isso é muito bonito Não é todo artista veterano Que tem essa abertura Agora você acabou De lançar Um disco Só com músicas Do Caetano Veloso Né Exatamente nessa época Dos 50 anos Da Tropicália Espírito de tudo Então me fala um pouco Desse trabalho Como é que foi É um disco Bem eletrônico né O Robilson Pascoal Que é o diretor musical Os arranjos né Ele dá aquela possibilidade De uma coisa rítmica Uma coisa Que eu considero assim Como bloco de carnaval né Baiana assim né Uma coisa que me ajudou muito A mergulhar nesse trabalho Exatamente os músicos É porque eu Eu tava assim Todo irreverente Assim tudo E eu via eles Assim numa coisa boa Numa viagem legal Assim Numa descontração E desconstruindo também Muita coisa Opa Opa É aqui que eu vou colar Colei nos músicos né Aí a gente viajou né Porque realmente Tudo é muito revelador É E tem uma coisa que eu amo É No trabalho A palavra Com certeza O texto Você ainda é do tempo Que os cantores se preocupavam Muito com o texto Porque hoje em dia Nem todos se preocupam com isso Ah mas é maravilhoso É maravilhoso Fica muito mais rico né Fica muito mais rico Ah nossa É uma riqueza Agora É muito legal Você Saber que você É tão moderna Assim Tão vanguarda né Nessa coisa da música E faz até coisas Com influência eletrônica E na vida real A Alcina assim Pra chegar ao celular Meus amores Vocês não imaginam Pra chegar no zap Nossa Foi 20 anos né Meu Deus do céu Ela no máximo A Alcina tinha Um diabo Um telefone fixo Que tinha uma secretária Eletrônica em espanhol Não era em português Entendeu É legal Quando você ligava pra mim A gente conversava né Eu falava assim Cada pessoa Tem a sua mania Cada pessoa tem o seu jeito A sua loucura Aí eu desligava o telefone E falava Caralho Como é que eu vou lidar com isso né Mas respeitava né Mas achei bacana Achava bacana Quando você falava isso pra mim É verdade É verdade Cada um tem um jeito De processar As coisas do mundo né Você processa mais facilmente Do lado artístico É É É uma característica sua É E o tempo né É E outra coisa Alcina Nesses quase 45 anos De estrada Você tem alguma frustração? Ah A gente tem todas né A gente tem todas Mas abre o armário A Miriam Muniz Que falava isso Abre o armário Joga lá dentro O monstro Fecha E sai E se você Tivesse que Reencarnar E voltar A Terra De novo Pudesse pedir a Deus Alguma alteração No seu DNA O que você pediria? Ai não vou fazer isso não Porque se eu pedir Alguma coisa Eu tô sendo safada É né É melhor não pedir nada Porque tudo tá certo pra mim Deu tudo certo Deu tudo certo Maravilha Tem muita vida pra viver ainda Muito tempo ainda pra viver E saber o que é bom E o que é ruim Não é verdade? Verdade Isso Rodrigo A gente A gente tá aqui é pra isso O artista tá aqui é pra isso Pra Claro Pra contrariar inclusive Se possível De preferência De preferência De preferência Que maravilha Isso aí é uma Isso é um banho né gente Isso aqui é uma Uma aula pra gente Olha Alcina Eu quero que você cante uma música Do seu disco novo agora pra gente Com o auxílio do meu querido Rovinson Pascoal Isso E muito obrigado Por você existir Que faz a nossa vida Muito mais feliz Obrigado a você Rodrigo Obrigado Sua amizade Obrigado Inclusive Amizade e compreensão Porque o amigo É aquele que compreende O outro amigo Eu sempre fiz A compreensiva Com o Alcina Ah legal demais Um beijo Outro Obrigado Uma menina preta Querida Quem é você E aí galera Gente o Johnny Hooker Cheguei aqui Bem góticasinha Acabei de chegar do cemitério Gente Que delícia Que delícia Gente não vai dar pra terminar esse programa hoje A gente volta semana que vem Obrigado 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 Que honra estar aqui Seu ladinho Seu ladinho A língua de anuíxica Gosto de ser e de estar E quero me dedicar A criar confusões de prosódias E uma profusão de paródias Que curtem dores E curtem cores Como cabanho É E удобo As As